Do que adianta a gente insistir num erro Sabendo que não vai dar certo O problema é que eu te sinto tão longe Mesmo você estando perto Não tá frio nem quente, parece que a gente Descuidou e deixou cair na rotina Lampando o sol com a peneira E empurrando com a barriga Pode seguir a sua vida Que eu vou seguir a minha vida também Se alguém tentar beijar a sua boca É melhor beijá-la Porque eu não vou despeçar mais Ninguém pode seguir a sua vida Que eu vou seguir a minha vida também Desculpa a sinceridade É que tá com você, é mesmo que tá sem ninguém E pra cantar comigo, meu parceiro, meu irmão Afinefinei Meu parceiro Matheus Santos Escuta aí, vai! Do que adianta a gente insistir num erro Sabendo que não vai dar certo O problema é que eu te sinto tão longe Mesmo você estando perto Não tá frio nem quente, parece que a gente Descuidou e deixou cair na rotina Lampando o sol com a peneira E empurrando com a barriga Pode seguir a sua vida Que eu vou seguir a minha vida também Se alguém tentar beijar a sua boca É melhor beijar Porque eu não vou despeçar mais Ninguém pode seguir a sua vida Pode seguir a sua vida Que eu vou seguir a minha vida também Desculpa a sinceridade É que tá com você, é mesmo que tá sem ninguém Pode seguir a sua vida Que eu vou seguir a minha vida também Se alguém tentar beijar a sua boca É melhor beijar Porque eu não vou despeçar mais Ninguém pode seguir a sua vida Que eu vou seguir a minha vida também Desculpa a sinceridade Porque tá com você, é o mesmo que tá sem ninguém Eita, vim, tá com essa mulher É mesmo que tá sem ninguém Ei, Matheus, dessa é pra judiar Valeu, tamo junto E se ouvir, nem fim Obrigado.